A nossa equipe de reportagens veio até aqui o bairro Papagaio para atender os anseios desse bairro a respeito do ecoponto provisório aqui nesse local. Necessidades. Aqui está o nosso coordenador pacote, coordenador pacote, porque você pode nos falar a respeito desse ecoponto provisório que vai acontecer aqui nesse local. Pavão, realmente a comunidade aqui do Residencial Papagaio já tem alguns meses solicitado junto ao prefeito municipal essa demanda da implantação aqui do mar de transbordo denominado hoje ecopontos, para que seja depositado os materiais recicláveis também e materiais oriundos de poda, de grama e árvore. Hoje estamos aqui, a gente vai ver o local onde será feito aqui provisoriamente, ainda essa semana, deixar informado à população, ainda essa semana a gente estará fazendo aqui no local essa área de transbordo para que a população que reside aqui no Residencial Papagaio possa trazer aqui os materiais recicláveis nesse local. É uma demanda que já vem há muito tempo, que a gente falou, sendo solicitada. Será uma estrutura provisória, igualmente os demais já tem na cidade. Também já falar para a população que futuramente, nos próximos meses aí, a Prefeitura Municipal já está fazendo o processo solicitatório para aquisição das caçambas com tênis, que será colocado aqui e daí, com uma estrutura já toda cercada, com alambrado, com portão de entrada, onde será feita devidamente a separação. Mas, para atender a população, já a princípio, agora de imediato, a gente fará essa estrutura provisória. Algo adequado para atender a uma demanda da comunidade local desse bairro, que foi o pedido de um ecoponto para eles. Como nós estamos em processo licitatório para ter um sistema diferente de ecoponto, hoje nós vamos trazer para eles um provisório. Mas, para que eles sejam atendidos e que o ecoponto funciona, a gente precisa da colaboração da população. Bom, essa colaboração de que forma? Trazendo aqui somente o que é permitido jogar no ecoponto, porque nós temos a coleta diária do lixo orgânico nas portas. Então, que eles não venham depositar lixo doméstico aqui, que não deposite material que não é do ecoponto, que não é reciclável, que não é o lixo seco, e nem móveis usados, porque tudo isso você pode deixar no ecoponto. O que não pode, Pavão, é eles trazerem o lixo doméstico de casa e deixar aqui para gerar odor, animal morto, que é isso que prejudica o funcionamento do ecoponto. A CIDADE NO BRASIL